Olá pessoal, tudo bom com vocês? Antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar. O meu nome é Caio Oliveira e eu estou aqui hoje para conversar com vocês sobre um ponto bastante interessante e pertinente dentro da disciplina que vocês estão fazendo agora com a professora Simone. Geralmente, quando a gente começa a falar sobre escrita ou metodologia científica, esses assuntos mais técnicos, a gente tem em mente que nós precisamos apenas sair escrevendo e está tudo certo, quando na verdade não é bem por aí. Então, o objetivo dessa aula de hoje foi conversar com vocês um pouquinho sobre aspectos essenciais da escrita científica. É como se essa aula fosse um capítulo zero, vamos dizer assim. Eu vou tentar passar para vocês aqui um pouquinho sobre o que acontece antes da escrita. Algumas informações que nós precisamos ter, que se nós tivermos essas informações muito bem consolidadas no nosso entendimento, o processo de escrita, ou seja, da elaboração do nosso projeto, da coleta dos nossos dados, da escolha da revista, ou seja, tudo vai ficar mais fácil. Essa aula, pessoal, ela está inserida dentro de uma disciplina que eu costumo oferecer em algumas das pós-graduações da UFMS. Já ofereci essa disciplina para o programa da saúde, lá da faculdade de medicina, para o programa da biotecnologia, para o programa da bioquímica e biologia molecular. Então, se vocês precisarem de mais informações, se tiverem interesse, o ano que vem nós vamos estar oferecendo essa disciplina em alguns programas, talvez na biotecnologia e na bioquímica, tá bom? Então, eu deixo aí o convite para quem tiver interesse em aprender um pouquinho mais sobre os aspectos da escrita científica. Eu vou aproveitar para falar um pouquinho, tá, sobre a minha disciplina antes da gente entrar no ponto. Então, todos esses aspectos que a gente coloca aqui nesse slide, em relação a título, autores, afiliação, resumo, a escrita do trabalho como um todo, tudo isso é discutido em grandes detalhamentos dentro da minha disciplina, tá bom? Então, se vocês gostariam de desenvolver um pouco mais as habilidades na escrita científica, eu recomendo que procurem ou material na internet, né, ou se tiverem oportunidade, façam a disciplina conosco. Dentro dessa disciplina, o que eu ofereço para os alunos, tá, isso aqui é rapidamente um resumo do que nós falamos. O planejamento de um artigo científico, leitura de trabalhos, a escrita, tá, científica como um gênero literário, ou seja, nós temos romance, ficção científica, drama, novela, e nós temos também o gênero literário da escrita científica. Então, eu passo aqui algumas dicas para vocês do que fazer e não fazer, e dentro disso, nós falamos também sobre o problema do plágio, que hoje em dia é muito comum, tá? E aí, nós falamos de algumas etapas essenciais para a escrita de um bom trabalho. Nós temos a etapa da pré-escrita, escrita, revisão, figuras e tabelas. No segundo momento, a gente fala basicamente de cada uma das sessões de um artigo, ok? Falamos de resultados, metodologia, introdução, discussão, falamos sobre as referências bibliográficas e damos uma dica para vocês sobre como usar gerenciadores de referências. Ou seja, existem hoje softwares que facilitam o processo de referenciamento de um TCC, de uma dissertação, de uma tese, de um artigo, tá bom? São ferramentas fantásticas. Além disso, nós falamos um pouco sobre o resumo, né? Como ele tem que ser feito, tanto o resumo escrito, quanto o resumo gráfico, que algumas revistas pedem. E depois, nós falamos também sobre como apresentar o seu artigo para uma revista, como você apresenta o seu trabalho para um editor. Falamos, então, sobre a cover letter e sobre como conversar, né? Com os revisores do nosso trabalho. E depois, nós temos algumas atividades práticas, dinâmicas em grupos, um exame final, é uma disciplina bem interessante, bastante dinâmica. Agora sim, eu vou entrar no ponto específico que foi o combinado com a professora Simone. Eu vim aqui trazer algumas informações para vocês, então, que vão facilitar bastante a rotina dos alunos, ou no final da graduação, ou na pós-graduação, tá legal? Nós temos alguns nomes que, na verdade, nós costumamos ouvir com uma certa frequência dentro da academia, dentro da universidade. E esses nomes, às vezes, não nos parecem tão comuns. Quando alguém pergunta, ah, mas qual é o índice H daquele pesquisador? Essa revista é Open Access? Qual que é o qualis daquela revista? Web of Science? Se uma revista é indexada ou não? Qual é o fator de impacto daquele jornal? Ou seja, essas palavras, elas podem nos deixar aí com uma certa dúvida do que elas realmente significam. Então, eu vou falar um pouquinho sobre as principais para que vocês tenham um entendimento um pouco mais assimilado e não se assustem tanto quando ouvirem falar dessas palavras, ok? E tenham ferramentas para buscar mais informações. Bom, antes de tudo, pessoal, o que seria uma revista indexada? Uma revista indexada, ou um periódico, como nós costumamos chamar, ela nada mais é do que uma revista científica. Essa revista, geralmente, ela é utilizada para publicação de trabalhos de universidades ou de centros de pesquisa, tá bom? E uma revista, para ela ser considerada indexada, ela deve seguir certos critérios de publicações regulares. Ou essa revista, ela vai ter uma publicação semestral, trimestral, mensal, bissemestral, enfim. Esses critérios, eles têm que ser obedecidos regularmente, tá? Outra coisa que esse periódico, ou essa revista indexada, ela tem que ter, os artigos que ela publica, eles são automaticamente cadastrados em uma base de dados, tá? Isso é muito interessante. Por quê? Porque isso facilita a disseminação do conhecimento científico. Ou seja, quando nós estamos procurando artigos, né, para embasar o nosso projeto, ou para a escrita do nosso trabalho, a busca por informações em revistas indexadas, ela é muito mais fácil, ok? Um grande exemplo aí, né, de um banco de dados que armazena essas informações sobre revistas indexadas, é o Web of Science. Talvez, talvez, um dos buscadores aí dos bancos de dados mais conhecidos que nós temos. Além disso, pessoal, para uma revista ser considerada indexada, ela deve atender alguns critérios de indexação. Ela deve ter, então, títulos comunicativos, tá? Dados bibliográficos completos, ou seja, quem vai publicar nessas revistas, quando vai fazer as referências bibliográficas, deve trazer informações completas ali, caso contrário, seu artigo não vai ser aceito para publicação, ok? Os títulos, resumos e palavras-chave dos trabalhos publicados nessas revistas são sempre em inglês. Essas revistas também têm um processo chamado de peer review. O que seria isso? Veremos já já, tá bom? E a periodicidade é um outro critério, né, que nós já havíamos mencionado que é super importante para uma revista ser considerada indexada. Legal. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que é o Web of Science. A Web of Science hoje é uma empresa privada, ok? De propriedade da Clare of Bait, tudo bem? É uma base de dados que tem a função de reunir dados de uma grande quantidade de revistas. Então, ao invés de a gente ficar entrando nos sites das revistas para procurar um determinado artigo, geralmente nós recorremos ao Web of Science ou a uma outra base de dados. Tá legal? Hoje, na Web of Science, nós temos mais de 50 mil livros, 12 mil jornais, 160 mil documentos de conferências, tá? Grandes eventos internacionais e um bilhão de referências citadas. Ou seja, nós temos ali um grande conteúdo científico, ok? É isso, então, que facilita o processo de busca. Praticamente qualquer palavra-chave que a gente jogar ali na Web of Science para alimentar a nossa busca vai trazer uma grande quantidade de resultados. Existem publicações em outros idiomas, tá? Engana-se quem pensa que o Web of Science só vai trazer publicações de revistas em inglês. No entanto, os títulos dos trabalhos em outros idiomas, eles são traduzidos para o inglês no momento do depósito no Web of Science, tá bom? Mas se você quiser encontrar o trabalho depois, você vai encontrar o trabalho no idioma que você quiser, né? Na verdade, que você tiver o interesse. Existem também, dentro da Web of Science, bancos de dados regionais. Por exemplo, a China tem um banco de dados só chinês, que provavelmente deve ser escrito em mandarim, né? Tem toda aquela peculiaridade regional. Aqui, nós também temos o Cielo. Cielo, pessoal, ele vai reunir, então, publicações brasileiras, Espanha, Portugal, Caribe e outros países da América Latina, ok? Então, isso facilita também o processo de buscas de trabalhos em português ou em espanhol. Legal. Mesmo falando muito sobre o Web of Science, hoje eu acredito que ele perdeu muito espaço para o Google Acadêmico, tá? Ou o Google Score, como o pessoal costuma chamar lá no exterior. O Google Acadêmico, pessoal, ele é um mecanismo virtual de pesquisa. Ele é muito similar, né? Vamos dizer assim, ao Web of Science, só que ele traz aí uma extensa variedade de formatos, tá? Nós não temos aqui apenas artigos, produtos de conferência, enfim. Nós temos aqui patentes, várias outras coisas. É uma ferramenta muito mais poderosa, podemos dizer assim. O Google Acadêmico, ele foi lançado em 2004, mas ele possui uma grande quantidade de documentos. Acredita-se que hoje o Google Acadêmico, ele é o maior mecanismo de ferramenta de pesquisa acadêmica, ok? Então, tornou-se uma ferramenta muito visível. Ele tem sido criticado, ok? Por não vetar determinadas publicações, como de revistas predatórias, mas esse é um assunto que nós vamos tratar ali na frente. Eu tenho praticamente certeza que todas as pessoas que já fizeram buscas por artigos devem ter utilizado pelo menos uma vez o Google Acadêmico. Eu mesmo utilizo bastante, ok? Vou mostrar aqui um print de como funciona o Google Acadêmico. Olha só, pessoal. Essa aqui é a página do Google Acadêmico, tá? O endereço é esse, ó, scholar.google.com. O que nós fazemos aqui? Nós podemos fazer uma busca ou por palavras-chave de um trabalho, ou a busca por um autor, enfim. Nesse caso aqui, nesse exemplo, eu coloquei aqui para vocês o meu nome completo. Olha só. E dei um clique aqui, mandei ele buscar. Ele pode fazer o agrupamento das informações por relevância, tá? Independente do ano. Ou a gente pode vir aqui e falar, olha, eu quero que você categorize as publicações aqui do Caio por ano, por exemplo. Tá? Então, só para dar um exemplo, olha só, nós temos um primeiro artigo aqui de 2011 que possui 107 citações. Essa é uma ferramenta interessante também que o Google Acadêmico traz e o Web of Science não. Nós podemos ver aqui, inclusive, quantas vezes esses trabalhos já foram citados, tá? Ok? Olha só que interessante. Isso o Web of Science não faz para a gente de uma maneira tão fácil. E se eu clicar aqui, olha só, cliquei aqui no Evaluation, no primeiro artigo. Ele abre essa segunda janela mostrando opções de citação. Ou seja, se eu tiver um software de gerenciamento de referências aqui instalado no meu computador, por exemplo, o EndNote, eu posso fazer o download dessa citação e inserir isso no meu trabalho, tá? Essa é uma ferramenta muito poderosa e é por isso que eu gosto tanto de usar o Google Acadêmico. Mas existem os outros, tá? Existe o Mendeley, existem N versões aí de gerenciadores. Isso aí é um assunto para uma outra aula. Agora eu vou falar para vocês sobre aquele outro termo, Per Review, tá? Então existem revistas Per Review e existem revistas que não são Per Review. O que seria isso? A definição do termo seria algo como se fosse revisão pelos pares. O que são os pares? Quando você vai submeter um artigo na área de bioquímica, por exemplo, aquela revista especializada, então, em publicações de bioquímica, ela vai ter um corpo editorial e revisores que são convidados para revisar esses trabalhos. Então essas pessoas, os seus pares, eles têm experiência numa área muito similar à sua. Então é por isso que eles conseguem, então, contribuir com a melhoria do seu trabalho. Ou seja, eles podem dar um parecer muito bom, um parecer intermediário ou um parecer até ruim, ok? Então são especialistas na área que fazem a revisão de trabalhos, a revisão de projetos, e geralmente eles recebem um convite dessa revista ou de agências de fomento, como o CNPq, a Fondect, a CAPS, a FINEP, para avaliação de projetos. Na maioria das vezes, esses revisores, esses pares, eles são anônimos, tá? Então não se tem a identidade de quem fez a revisão do seu trabalho. Contudo, essas pessoas se comprometem a fazer uma revisão imparcial. Então, esses comentários ou essas sugestões da revisão de um trabalho, elas são devolvidas aos autores desse trabalho, que eles têm, então, algum tempo para fazer a melhoria do seu trabalho e devolver para a revista. Isso, pessoal, aumenta muito a qualidade final do documento. Eu falo isso por experiência própria. Durante algum tempo, principalmente nos primeiros artigos que a gente submete, nós costumamos tomar muito pau desses revisores, desses pares, porque geralmente eles têm uma experiência muito maior, eles acabam vendo muito mais detalhes e conseguem fazer sugestões e contribuições muito boas para um trabalho. Ou seja, revistas que passam por esse processo de peer review são revistas muito bem aceitas. Ok? Então, essas revistas, então, elas geralmente transmitem uma maior credibilidade. Então, no momento que vocês forem procurar uma revista para submeter o trabalho de vocês, procurem revistas que tenham, né, ou que passem por esse processo de peer review. Outro ponto muito importante que tem sido falado de uns anos para cá numa frequência, assim, absurda, são aquelas revistas open access. O pessoal fala, nossa, o colega meu publicou numa revista, pagou 5 mil dólares para publicar lá, caraca, o outro pagou 150 dólares e o outro não pagou nada. O que que acontece? Qual que é a diferença entre essas revistas, né? Então, o que que acontece? Uma revista open access, ela é uma revista que fornece cópia dos seus trabalhos de maneira gratuita, tá? Você entra no site da revista, você clica lá, faz o download do artigo, ok? Enfim, de relatórios técnicos, de teses, de documentos de trabalho, existem várias modalidades de documentos, né, que podem ser disponibilizados de maneira gratuita. Isso é muito diferente daquelas revistas que nós não pagamos nada para publicar. Por quê? Existe uma grande diferença aqui. Essas revistas que nós não pagamos para publicar, quando você submete o seu trabalho a essa revista, você está transferindo para elas o direito de cópia do seu artigo. Esse artigo deixa de ser seu e passa a ser da revista, ok? Eles não cobram para publicar o seu trabalho, mas eles cobram das pessoas que querem ter acesso a esse trabalho. Aqui no Brasil, por exemplo, o Ministério da Educação, ele paga uma quantidade absurda de dólares para revistas que possuem o direito de cópias de artigos, tá? Então, é muito comum que nós consigamos fazer o download de muitos artigos dentro do IP da UFMS, só que quando nós estamos em casa, a gente não consegue fazer o download gratuito desses artigos. Por que que isso acontece? Porque essa revista, então, ela tem o direito de cópia desses artigos e você tem que pagar por eles ou o Ministério da Educação paga para a gente. Já as revistas open, como você paga para publicar lá, você continua sendo o proprietário daquele trabalho, eles só estão fazendo a transmissão, a divulgação do seu trabalho. Essa, basicamente, é a diferença que a gente encontra entre os dois tipos de revistas. A grande vantagem de se publicar em uma revista open access é que a visibilidade do seu trabalho e o impacto, a disseminação das informações, ela é muito maior, porque não são todos os países que pagam para as universidades dos seus países terem acesso àquelas revistas que você tem que pagar a publicação. Então, muitas pessoas resolvem publicar nessas revistas open access para aumentar as chances de citação do seu trabalho. Olha só, tentei fazer o login aqui da minha casa para baixar esse artigo aqui e essa foi a informação que apareceu para mim, para ter acesso. ou eu faço o acesso via a minha instituição, no caso, a UFMS, tá bom? Ou eu tenho que pagar 42 dólares para poder ler esse trabalho. Essa é uma revista que nós, autores, não pagamos para publicar. Contudo, eles cobram de outras pessoas para terem acesso ao seu trabalho. Diferentemente de uma revista open access. Olha só, esse modelo aqui, olha só, da Plus One. É uma revista open access, tá ok? E ela também tem aquele processo de peer review. Olha só, uma revista muito bacana. E aqui, já aparece a opção de download do PDF. Eles não me cobram nada, eles não me pedem nada. O download do trabalho que está sendo publicado aqui, ele é feito de maneira gratuita. Legal. Só que, essa questão de open access é uma faca de dois gumes, tá? Tenham muito cuidado com isso. Eu trouxe um exemplo aqui, que sem dúvida é um dos exemplos mais bizarros, tá? Que eu já vi durante o tempo aí que eu venho estudando e falando sobre isso. Existe uma revista chamada International Journal of Advanced Computer Technology. Nossa, quando a gente vê o nome assim e fala, poxa, que revista imponente, né? Essa revista, ela é uma revista open, tá pessoal? E vivia mandando resumos ou e-mails, tá? Pedindo para que pessoas publicassem com eles e tal e mandavam muito para a caixa de e-mail de um amigo nosso, o David. E o David pedia sempre para eles tirarem o nome dele da lista, né? Da lista de e-mails que eles ficavam mandando. E a revista continuava enviando. O David, então, o dia ficou muito puto, tá? E resolveu submeter um artigo para essa revista. E esse foi o trabalho do David. Olha só, basicamente, traduzindo aqui, qual é o título do trabalho dele. Tirem o meu e-mail, tá? Da porra da lista de e-mail de vocês. Alguma coisa desse tipo. Então, o David aqui, ele é um pesquisador lá da Universidade de Nova York. Se vocês observarem, o artigo dele basicamente repete exatamente o título do trabalho. Me tirem da porra da lista de e-mail. É basicamente isso. Inclusive, as figuras do trabalho trazem a mesma informação. E ele falou assim, bom, eu vou submeter isso aqui para a revista para ver se assim eles param de me encher. Qual foi a surpresa dele? Um dos revisores achou o trabalho excelente. E se ele pagasse uma taxa de 150 dólares, ele publicaria o trabalho. Então, o que ele fez? Como uma medida de protestar, né? Contra essas revistas predatórias que estão atrás apenas do dinheiro dos pesquisadores, ele pagou a taxa e publicou o seu artigo e fez um grande boom na época, né? Ou seja, a partir desses problemas, dessas revistas predatórias, ou seja, aquelas que estão preocupadas apenas com dinheiro e não com a qualidade técnica dos trabalhos, surgiram listas de predatory journals, ou seja, de revistas predatórias. São aquelas que só estão às vezes interessadas mesmo no dinheiro. Não tem o processo de revisão pelos pares, tá? Então, se vocês tiverem dúvidas sobre a qualidade de um jornal, por favor, acessem o site aqui e façam uma busca pelo nome do jornal que vocês estão com pretensões de publicar. Legal, pessoal. Outro ponto bem interessante, né? Uma palavra que é muito falada ultimamente é o tal do fator de impacto. O fator de impacto foi criado por esse senhorzinho aqui, o Garfield. Não é o Garfield, o gatinho, tá? O Garfield ele criou então o fator de impacto que na verdade ele mede o número de citações que um determinado trabalho teve. Tudo bom? É basicamente isso. Então, qual é a fórmula utilizada para calcular o fator de impacto de uma revista? Ou seja, diferentes revistas possuem diferentes fatores de impacto. Vamos supor que nós estamos agora querendo calcular o fator de impacto da nossa revista. Vamos colocar que nós somos donos de uma revista. Então, o fator de impacto da nossa revista em 2020 ele vai levar em conta o número de vezes que os artigos da nossa revista foram citados em 2017 e em 2018 dividido pelo número total de artigos que nós publicamos nesse tempo. Ou seja, eu trouxe aqui um exemplo. nós tivemos 920 citações de 320 artigos que nós publicamos na nossa revista. E isso faz com que o nosso fator de impacto seja de 2,87. O que que isso significa? Se vocês prestaram atenção, olha só, o número de artigos publicados ele é inversamente proporcional ao fator de impacto. E o que isso implica? implica que as boas revistas tendem a procurar ótimos artigos para publicarem só que eles evitam eles restringem a publicação de trabalhos medianos e ruins. Por quê? Porque se eles publicam poucos trabalhos só que se esses trabalhos são bons isso automaticamente aumenta muito o fator de impacto dessa revista. E existe um fator de impacto alto ou baixo? Essa é uma pergunta que vocês poderiam estar me fazendo, né? não, eu só vou colocar na minha dissertação revistas com fator de impacto maior que 10, que 20, 30, enfim. Não existe, tá pessoal, um fator de impacto ideal, alto ou baixo. Isso varia muito, tá? Por quê? Porque não existe a... não existem ferramentas para comparar diferentes áreas de pesquisa, tá? O fator de impacto ele não foi concebido para comparar revistas de diferentes áreas. Por exemplo, os pesquisadores, né? A nível de mundo, vamos falar assim, que trabalham com câncer, por exemplo, são muitos em relação a pesquisadores que estudam a articulação da perna de um inseto. ou seja, provavelmente revistas que publiquem dados sobre o câncer vão ter fator de impacto maior do que revistas que publicam temas um pouco mais específicos. Essa é uma ideia que eu gostaria de deixar para vocês, tá? Então, se vocês quiserem comparar um fator de impacto, busquem sempre dentro de uma mesma especialidade. Não adianta a gente tentar fazer essas comparações muito discrepantes. até porque as comunidades científicas elas têm tamanhos diferentes. Outra coisa, geralmente revistas de ciências exatas elas citam menos, tá? Eu trouxe dois exemplos aqui para vocês terem uma ideia. Esse journal aqui, ó, da Sociedade Americana de Matemática é o maior fator de impacto dentro dessa área. 3.56 Enquanto que revistas das áreas biológicas tendem a citar mais. Olha só, esse jornal aqui de câncer fator de impacto 144,8 ou seja, são fatores completamente discrepantes. No entanto, são ótimas revistas dentro das suas especialidades, tá bom? Então, não se iludam com o fator de impacto pura e simplesmente pelo número. Nós temos que levar outros atributos em consideração. Outro ponto interessante, índice H, pessoal, como nós temos o fator de impacto medindo, né, a, vamos dizer assim, a importância de uma revista dentro da sua especialidade, nós temos o índice H que mede o desempenho de um determinado pesquisador dentro da sua área, tá? Então, fator de impacto é um dado relacionado a uma revista, a um jornal, a um periódico. Já o índice H é um dado relacionado pesquisador. Então, essa proposta do índice H, ela veio para quantificar a produtividade, ou seja, quanto esse pesquisador publica e o impacto das suas publicações. Ou seja, não adianta um pesquisador publicar muito e serem trabalhos pouco interessantes. Esses trabalhos não vão ser citados e assim o índice H desse pesquisador vai ser baixo, tá bom? Eu vou mostrar aqui para vocês como o índice H é calculado. É muito simples. Vamos supor, o índice H ele mede o número de artigos com citações maiores ou iguais a esse número. Em outras palavras, vou mastigar aqui para vocês um pouquinho. Se nós temos um pesquisador com o índice H igual a 5, o que isso significa? Que esse cara ele tem 5 artigos que receberam 5 citações ou mais, tá bom? Não significa que ele tenha só 5 publicações. Ele pode ter muito mais publicações, só que essas publicações não chegaram a atingir 5 citações. Então é por isso que eu disse muitas publicações com poucas citações. Agora, se nós temos um outro pesquisador com o índice H igual a 25, o que isso significa? Pelo menos 25 artigos com 25 citações ou mais, tá? Então é dessa maneira que a gente consegue então medir a produtividade e o impacto da pesquisa que é feita por aquele pesquisador que geralmente é um líder aí de um grupo de pesquisa. Trouxe alguns exemplos aqui para vocês também. Esse índice H ele é uma métrica internacional, tá pessoal? Então vocês podem conferir aí se vocês acessarem aqui escopos.com o índice H de praticamente qualquer pesquisador que esteja vinculado a alguma base de dados, tá? Que já tenha publicado em revistas indexadas, enfim. Vou mostrar aqui para vocês um exemplo. Esse pesquisador, o Gui Smar, ele foi o meu supervisor durante o meu período de doutorado na Bélgica, tá? Ele é um pesquisador excelente, fantástico na área dele, tá? Ele trabalha com agroecologia, controle de insetos, uma parte de biotecnologia. E só para vocês terem uma ideia, olha só, ele possui mais de 600 artigos publicados, tá? Desses 600 artigos publicados, ele já possui mais de 17 mil citações. Isso faz com que o índice H dele seja igual a 56. Ou seja, ele possui 56 artigos que possuem 56 citações ou mais, tá bom? É assim que a gente consegue fazer a interpretação do índice H. Mas provavelmente ninguém conhece o Gui. Só que muitos de vocês provavelmente conhecem esse pesquisador aqui, o Neil Tyson. E o Tyson, ele é muito presente em History Channel, ele é um cara mais assim, voltado para a mídia, tá? Então, o Tyson, olha só, ele possui 50 artigos, 60 artigos publicados, tá? Um pouco menos de citações, 1700 citações, e o índice H igual a 8. Ou seja, ele possui desses 60 artigos, 8 artigos tiveram 8 citações ou mais. Então, é assim que a gente mede a produtividade e o impacto da pesquisa que é feita pelos diferentes autores aí que nós gostaríamos de procurar. Tá legal. Um outro ponto que é muito falado a nível de Brasil, tá? Em relação a Qualis e agora a Nova Qualis. O que seria Qualis? Qualis, pessoal, é um sistema de qualificação de revistas que foi criado para avaliar onde as pós-graduações brasileiras publicam os seus trabalhos. Então, o Qualis é uma ferramenta brasileira, tá? Não existe Qualis em outros países. Essa lista existe, então, uma classificação de periódicos, ou seja, de revistas que são utilizadas, né, pela pós-graduação no Brasil para a publicação dos seus trabalhos. Existem comitês consultores para cada área de avaliação, ou seja, nós temos um comitê consultor da área de ciências biológicas, nós temos um para exatas, para humanas, enfim, existem profissionais que vão dizer, né, que vão elaborar essa lista e vão falar, olha, essa revista aqui ela é muito importante para a nossa área, então ela deve ser uma revista Qualis A1. Essa revista não é tão boa, então assim eles vão criando um critério aí de classificação. Esse Qualis ele reflete a importância desse periódico para a avaliação da CAPS, ok? Esses indicadores, então, eles levam em conta alguns bancos de dados, tá, como por exemplo Web of Science, o fator de impacto, eles levam em conta o Scopus, que é um outro banco de dados, o Google Scholar também, tá, e esses periódicos eles são agrupados dentro de uma área onde eles possuem o maior número de publicações. então antes era um pouco mais complicado, agora dentro do Nova Qualis nós temos uma área mãe que engloba todas as outras áreas. Por exemplo, nós tínhamos uma revista que antes ela podia ser Qualis A1 para Ciências Biológicas 1, Qualis A2 para Ciências Biológicas 2, Qualis B para Biotecnologia, Qualis C para Medicina, hoje isso não existe mais, existe uma grande área mãe com um único fator Qualis. As revistas agora elas são divididas em extratos diferentes dos anteriores. Nós temos agora revistas A1, A2, A3 e A4 sendo as revistas com o maior padrão de classificação. Nós temos revistas B1, B2, B3 e B4 com padrões intermediários e revistas Qualis C que não possuem peso algum, ou seja, se vocês têm a pretensão de prestar concursos ou processos seletivos onde a publicação de artigos seja levada em consideração, procurem publicar os seus trabalhos nos padrões mais elevados, de Qualis 1 até Qualis A4. Ou seja, assim vocês terão mais chances de pontuar bem e ficar, ocuparem as primeiras posições dos processos seletivos que vocês pensam em concorrer. Lembrando vocês, pessoal, que a função da Qualis ela não é avaliar a pessoa que está publicando naquela revista, te penalizar ou te dar um mérito, tá? A função da Qualis ela é avaliar a produção científica do programa de pós-graduação como um todo. É assim que a Capes não apenas com a nova Qualis, tá? Mas essa é uma das ferramentas que a Capes utiliza para dar a pontuação do seu programa de pós-graduação. Então, por exemplo, hoje nós sabemos que existem programas de pós-graduação de conceito 4, 5, 6, 7. Esses números em parte são construídos a partir do número de publicações que um programa de pós-graduação tem e a qualidade dos trabalhos que eles costumam publicar. Outra coisa importante, pessoal, para falar para vocês nesse momento é falar sobre o idioma. todo mundo sabe que o inglês é a língua oficial da ciência e os brasileiros não têm muita afinidade, vamos dizer assim, ou não usam o inglês como uma segunda língua. Por isso, essa é uma grande desvantagem para os pesquisadores brasileiros. Então, o governo brasileiro tem criado algumas ferramentas para tentar melhorar a proficiência da língua inglesa dos alunos, enfim, isso virou até tema de algumas pesquisas. A Sônia Vasconcelo, durante a tese de doutorado dela, ela fez uma correlação estatística entre os pesquisadores que mais publicavam e a proeficiência de inglês desses pesquisadores. Então, ela foi lá no banco de dados do CNPq, levantou mais, o nome de mais de 51 mil pesquisadores, tá? E aí, o que que eles perceberam, né? Que os pesquisadores que publicavam de um a dois artigos, nesse período de tempo que ela fez a análise, metade deles tinha um bom desempenho no idioma. E os autores que publicaram mais de 50 artigos no mesmo período, 92% eram totalmente proeficientes e nenhum tinha pouca competência na língua inglesa. Ok? Por que que eu trouxe essa informação pra vocês? Por quê? A habilidade de escrever em inglês hoje, ela possui uma relação direta com a publicação de artigos. Ou seja, se você tem uma afinidade melhor, se você conhece o inglês, você vai conseguir ler trabalhos em língua inglesa e isso vai te dar uma bagagem muito melhor pra você poder escrever o seu próprio artigo, tá? Então, se vocês ainda não possuem, né, nenhuma afinidade com o inglês, procurem desenvolver isso com uma certa rapidez. Algumas alternativas existem, tá? A pós-graduação brasileira hoje tem o inglês sem fronteiras, existem aí outras ferramentas, né, pra emergir o aluno da pós-graduação no ambiente em inglês. Existem ainda empresas que fazem a publicação ou a revisão gramatical de trabalhos pra que permitam, então, que os brasileiros tenham, né, a chance de publicarem ótimas revistas que são escritas em língua inglesa. Uma dica que eu dou pra vocês, quando eu comecei eu também não sabia nada de inglês, tá, pessoal? Hoje eu sei um pouco menos, assim, um pouco mais, né, não sei muito, mas ainda sei um pouco menos, não sou um super proficiente, não, longe disso, tá? Mas o que eu costumava fazer, quando eu tinha que fazer leitura de trabalhos da minha área, eu costumava imprimir esses trabalhos e grifando as palavras desconhecidas, e ali em cima eu escrevi o significado. Com o tempo, eu fui fazendo a fixação de um vocabulário de dentro da minha área. isso facilita muito e facilitou muito a escrita dos primeiros artigos, tá, da linha carreira científica, então é uma dica que eu deixo pra vocês. Estamos chegando no final? Estamos sim. Bom, pessoal, aqui eu só vou dar pra vocês aí uma, um conteúdo grátis aí do que a gente fala na nossa disciplina de escrita científica, tá? Esse é um primeiro slide de introdução, quando nós perguntamos pra vocês o que está por trás de uma boa escrita. uma comunicação de maneira clara e eficiente ou uma comunicação elegante e inteligente. Muitas vezes as pessoas pensam que a comunicação elegante e inteligente tem um peso gigantesco e a comunicação de uma ideia de maneira clara e eficiente simplesmente não deve ser lembrada. Isso aqui está errado, tá, pessoal? Em primeiro lugar, as duas coisas são importantes. Talvez a comunicação clara e eficiente seja até mais importante. A elegância do trabalho, da escrita, ela não acontece no rascunho do seu trabalho, tá? É lá no finalzinho durante o processo de revisão. Isso a gente ensina na disciplina. A minha dica que eu dou pra vocês, mantenham o foco na comunicação clara e eficiente. Se vocês não quiserem fazer a disciplina, isso já vai ajudar vocês em, com certeza, 70, 80% da escrita do trabalho. E aqui eu venho com outras perguntas pra vocês. O que faz um bom escritor? Por que aquele cara escreve tão bem? Ou por que aquele cara não escreve tão bem? Ah, por que esse professor é tão bom? Ah, publica tanto e esse não, tá? O que faz um bom escritor? Será que é um talento inato? Ah, o cara nasceu um gênio da escrita científica. Só ele vai saber publicar no mundo. Não, né, pessoal? Anos de aulas de inglês e português aplicados? Talvez não seja por aí. A natureza artística? Influência de álcool e drogas? É, talvez. Não, eu acho que também não, tá? Inspiração divina? Ah, muitas alternativas, né, pessoal? Mas eu tenho certeza, tá? Eu posso garantir pra vocês que o que faz um bom escritor é ter alguma coisa a dizer. Ou seja, se você não tem certeza sobre a informação que você quer transmitir em um determinado parágrafo, isso automaticamente não vai fazer de você um bom escritor. Ou seja, tenha muito sólido dentro da sua cabeça a informação que você quer passar em todos os parágrafos do seu trabalho. Um pensamento lógico também ajuda. Ou seja, eu preciso organizar as informações de uma maneira que faça sentido, tá? E por fim, algumas regras simples e fáceis de estilo. Essas regras, tá? De estilo, isso a gente oferece na nossa disciplina. Então fica aí o convite mais uma vez pra quem quiser participar, tá ok? Podem pedir informações depois pra professora Simone, ela vai ter o meu contato. Vou deixar os meus contatos também no final, no slide final. E se vocês tiverem curiosidade, então, podem conversar comigo, a gente vai mantendo o contato. E a mensagem que eu queria deixar pra vocês, então, é que é possível aprender a ser um bom escritor com um pouquinho de prática. Tá bom? Todo mundo pode aprender a ser um bom escritor. Bom, eu gostaria de agradecer a vocês, então. Mais uma vez, foi um grande prazer estar conversando com vocês um pouquinho sobre esses aspectos que não são muito falados ou discutidos, né? Dentro da pós-graduação. Eu deixo aqui, então, o meu e-mail e o meu contato pra WhatsApp. Se vocês tiverem dúvidas, sugestões, reclamações, enfim, fiquem à vontade pra entrar em contato. Tudo bem? Eu agradeço, então, pelo tempo e pela paciência de vocês aí. E qualquer coisa, estamos por aí. Ok? Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho